Brechalina! Brechalina! Cadê os sédios, granenda? Ah, você tá aí? A minha mãe não é pecolina, não. Ela tá bem mais acabada que eu sei, viu? Ela também, coitada. Noventa e quatro anos de idade, surda, caduca, que sondiu! Ah, mas veio um trem danado, né, senhor? As vistas escurecem, as pernas mulecem, o saco desce. Não, meu, o que precisa não endurece. Mas... Mas eu fui na igreja, fui rezar um pouco, aliás, fui orar. Igreja evangélica. O pastor tava fazendo uma pregação bonita, senhor. E nós concentrado, de repente um cara do meu lado começou a dar um stream leak. E gente, eita! Trabalhando? Foi nada não, senhor. Escapou porque de repente, expungaiou um zoião assim, parecendo uma laberina de fogo, pulou em cima do banco, levantou os braços e gritou, eu sou o capeta! pra que que aquele homem falou isso, gente? Só via a mulher correndo, passando assim de menino, via chorando, e eu falei, quando o pastor tiver filho, meu filho. Eu molhei pra frente, o pastor tinha corrido, fazia tempo. E agora, masculpio. eu tinha que ir cuidando de piruleta, que eu tenho que ir. E o dia que eu tô cuidando de piruleta, que eu tenho que ir. Quando eu vi que tava só eu, ele veio na minha direção, rapaz. Eu fingi que não tinha visto, mas já foi. Eu roubei na minha frente, falou, sou capeta, meu irmão! Não quer correr nada! Ai! Eu... Imagina! E 61, casado com a sua irmã, rapaz! Mais a vez. Mas já deu marido, né? Ó, velho! Ó, velho! Ó, velho! Donquinho Pereira tá aqui, ó. Onde é que você tava? É? Onde é que você tava? Tava lá no quintal. É? Você quer dizer que chegou um caboclo lá? É? Tava roubando a laranja. Laranja? Cheguei, falei, quem tá aí? Não tá bombocando, não. Que contador? Falei, quem tá aí? Nada. Nada? Falei, vou te machucar! Nada! Véio, eu fui lá e peguei, no saco dele. Eu fui arrojando, falei, quem tá aí? Nada! Quem tá aí? Aí ele não mandou. É o mundinho! Aí fala, fala! É! 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 Sabe o que eu tava lembrando? É! Sabe o que eu tava lembrando? É! Sabe o que eu tava lembrando? Sabe o que eu tava lembrando? Sabe o que eu tava lembrando? Ah! O tempo que eu era novo? Meu ouro! Aonde? Que ouro, velho? Eu tô falando do tempo que eu era novo, cê lembra? Ah, meu ouro! Cê lembra quando eu morava lá no Kiabaçado? É! É! Eu era bom jogador de bola! Uh! Tô na jovem e na jovem! Eu... Cê tem uma ideia? Eu era tão bom de bola que eu jogava na reserva! Reserva! Só que precisasse eu decidi o assunto, tá? Final do campeonato, tem pé rachado o esporte clube, e que a... Véia do céu! Deu uma falta perigosa demais! E o treinador me chamou logo! Gerardo! Vem cá! Entra lá e decide essa partida pra nós! Ali faltando uns 5 minutos pra partida terminar! Tem uma falta perigosa demais! Na conta, velho! Cheio! Ali, ó! Pertinho, assim, do gol! Cheio! É assim, mais ou menos meio de campo! Uh! É! E aí, eu fastei! Eu pensei, quando eu treinava aqui tudo, né? Qualquer chute é o primeiro! Mior do que há! Eu fastei ali, velho! Uns 30 metros! Saiu! Falta do gol! Não, velho! Cinco metros! Vai escutando! E eu pensei, eu falei, vou fazer escojo carcanhado só pra fazer graça! E eu vim correr, velho do céu! Deu uma bicuta de carcanhar nessa bola! Ela pegou o variante tão violento! Que o goleiro, quando viu, cruzou os braços! Falou, não! É inútil! Ninguém pega essa bola, não! É! E ela sumiu! Curou a rede! Fez bola! Pegou numa pomba do banco que tava passando! Matou! Inclusive, comiazado depois! E seguiu o viado! Pegou na cabeça do moleque, desmarou o menino! E sumiu! Até hoje! Ninguém nunca deu notícia dessa bola! Hoje eu conto essa condizida, o povo pensa que eu tô mentindo, sabe? Até eu! Mas é! Mas não... Mas o meu microfone sumiu, né? É, seu microfone tá baixo! Tá baixo! É, tá baixo o microfone! Me olhou! Me olhou, velho! Não é só você que é jogador, não! É catar surdo, Danilo! Naquele tempo! Ah! Meu pai também era jogador de futebol! Mas você... É! Lá em Vianópolis! É! Meu pai morava na roça! É! Aí meu pai era ponteiro! Ponteiro! Aí teve uma pauta lá! É! Escanteio! É! Aí pusei lá bola e o papai bastou oitenta metros pra trás! Oitenta? É pra descontar seus trinta! Lá foi mesmo! Eu bastei lá de trás! O papai bastou! O papai jogava descasso! Tinha chutei pra aquele tempo! Tinha não! Um moleque sem vergonha, enquanto viu a bola bola sozinha, trocou ela! Coisa uma pedra! Meu Deus! O papai não viu! Ele correu de chão com uma picuda naquela! Saiu na parede de corpo! Os dedos do papai regaçaram! Papai! Papai caiu no chão! Ficou lá rolando! Roda de dor! Não! Roda de rir! Que rir! Falei! Papai! O senhor leva um machucado desse! E fica aí rindo desse jeito! Rindo de queijo! Eu tô rindo caboclo que marcou o gol de cabeça! Pai! 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 Ele já tomou seu remédio? Quê? Remédio! Vai tomar remédio pra memória! Você não tá boa não! Vai dormir! Vai! Eu vou dormir que eu tenho que levantar amanhã às 5 horas! Vai levantar às 5 horas pra quê? Pra mim já! É Jalim! É Jalim! Uh! É Jalim! Chamou? Chamei! Uai! Você tá lembrado, mas você não esquece que amanhã cedo nós temos que levantar bem cedo! Nós vai lá em Uruaçu! Viu? Mal cheiro, cara da puta! Mal cheiro! Vai tomar mal cheiro! A gente já me more de três anem! Uh! Osso! Essa velha do dia nós tava aqui pluseando mais dois. Pluseando tá! Tava fazendo um crochêzinho dela. E eu fiquei olhando assim... Tem gente que precisava puxar a soma com essa velha, senhor. Resumiu me cutucar o diabo com a varacuja. Mas velho, nesses 60 anos de casado, você me traiu alguma vez? Pra que mexer no passado, meu velho? Falei, passa lá, senhor. O que tinha te dar já deu. Ó velho, vou mentir pra você, meu. Nesses anos todos aí, eu te traí três vezes. Mas foi tudo por amor a você. E por amor a mim? É! Você lembra que em 1957, você estava insatisfeito com o seu salário? Eu não aguentei, velho. Fui a falar com o seu patrão, comentar com você. Você trabalhava demais da conta, ué. Eu cheguei, falei com ele, mas não sei o que que o homem viu em mim. Eu era vistosa, bonita, né? Eu falei, vai, eu vou mentir pro seu marido, mas sou cedo, né? Liberar alguma coisa. E aí eu falei uma coisa, você me traiu com o meu patrão? Por amor a você, velho. Você não ganhou um aumento não? Só agora que eu fui entender por quê, né? A segunda vez, velho, você lembra que você estava passando mal demais da visita? Eu não aguentei ver você na vida do NPE, sofrendo daquilo tanto. Eu fui lá falar com o doutor, eu ia ficar 60 dias pra operar. Cheguei e falei, doutor, pelo amor de Deus, opera meu marido, nós fazemos qualquer coisa. Ele falou, qualquer coisa? Mas é só liberar algumas coisas que a gente vê, velho. Você me traiu com o doutor também, velho? Por amor a você, velho? Você é de babão só aqui até hoje? Tá babão, velho. Tá perdoado. A terceira vez... Porque na terceira você não precisa falar, não, pode deixar. Não, vou falar. Emporgou, senhor. Falei, ô gente. Eu acho que eu tô vendo, já tava doendo. Você lembra, velho, que você foi candidato a deputado estadual? Você lembra? Eu falei, uai, velho, eu tinha esquecido. Graças a Deus eu fui eleito, né? Pô, graças a Deus e a mim, entendeu? Você lembra que faltava 3 mil votos pra ser eleito? Aplausos. Aplausos.